A Terzinha? Já está a dormir. Ficou tão feliz. E tudo graças a ti. Eu ainda estou para ver o que é que tu não consegues fazer. Maria? Sim. Tu tens a certeza que queres ir para Londres? Então, o concert serviu para isso? Vou ter me deixado da piscina hoje.